A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os anos passam sem parar E não vemos uma solução Só vemos promessas de um futuro Que não passa de ilusão E a esperança do povo Vem da humildade de seus corações Que jogam suas vidas, seu destino Na CIDADE NO BRASIL Deixe o menino jogar o iaia Deixe o menino jogar o iaia Deixe o menino aprender o iaia Que a saúde do povo daqui É o medo dos homens de lá Sabedoria do povo daqui É o medo dos homens de lá A consciência do povo daqui É o medo dos homens de lá O valor E o amor Não se pode contar Onde estará A fonte que esconde A vida Raio de sol Nascente Brotando A semente Cia Me diz O que é que o menino chorou Quando chegou em casa E num canto escuro encontrou A sua princesa E o moleque fruto desse amor Chorando Chorando de fome Chorando de fome Sem saber quem o escravizou Deixe o menino jogar o iaia Deixe o menino jogar o iaia Deixe o menino aprender o iaia Que a saúde do povo daqui É o medo dos homens de lá A consciência do povo daqui É o medo dos homens de lá Sabedoria do povo daqui É o medo dos homens de lá E o medo É o medo É o medo É o medo É o medo Legenda Adriana Zanotto